O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação antecipou o repasse de cerca de 365 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar a estados e municípios. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga tem as informações pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Os repasses do FNDE têm sido assegurados em meio à pandemia para possibilitar a entrega de alimentos às famílias dos estudantes. Os kits estão sendo distribuídos em todas as regiões do país. Esse valor de mais de 360 milhões de reais é a quarta parcela repassada pelo governo aos estados e municípios. O total dos repasses até agora é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Renata. Cláudia, tem novidades aí no passe livre para pessoas com deficiência, né? Conta pra gente. Sim. Por conta da atual situação do país, o governo renovou automaticamente o passe livre para pessoas com deficiência no transporte interestadual até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo da medida é evitar que para fazer a renovação da credencial ocorra aglomeração. Hoje, mais de 200 mil brasileiros usam o passe livre.